Pessoal, a gente que está do lado certo do negócio, que é cidadão de bem, a gente está muito preocupado com as eleições da direita. Espera aí, a gente tem que observar um pouquinho das eleições da esquerda também, afinal a gente tem que rir. E, meu amigo, tem gente querendo pegar de taca a presidente do partido. Os petistas estão revoltados, estão filhados da vida sobre as últimas ações do Lula, principalmente sobre o dinheiro do fundão eleitoral, que era para ir para os candidatos do PT. E o que a gente sabe é que vai ser uma das piores eleições do PT de todos os tempos. E ainda tem gente apostando que o Lula não é eleição normal sem elegeria, de forma alguma. Outro ponto que a gente precisa conversar é sobre as decisões do Lula, as atuações do Lula. Como que uma pessoa pode ser tão má ao ponto de abandonar brasileiros lá no meio do Líbano, mesmo sabendo que tinha alguém disposto a ajudar por questões ideológicas? Esse escândalo estourou na mídia, eu não sei se você já ouviu falar, mas envolve a Ucrânia, envolve o Líbano e envolve o Brasil. Sabe? Estão detonando o Lula por causa disso. E se muito mais coisas que a gente vai falar nesse editorial. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, manda para mais pessoas e bora de informação. Outro ponto que a gente precisa falar, nosso livro está aí à disposição, tá? Pessoasão política, acho que já dispensa comentários, todo mundo já viu a minha propaganda do livro. Se você tem interesse, vai estar disponível ainda por mais três dias. Passou esses três dias, e aí ele sai, pelo menos para a gente poder repaginar ele, sabe? Dar um upgrade nele. Vamos lá. Primeiro passo do nosso canal é colocar o primeiro comentário de alguém, né? E olha só esse comentário do Marcílio Silva. Eu achei super interessante mesmo. Deixa eu ajeitar a câmera. É o seguinte, ele escreveu. Essa eleição está parecendo aquela vitamina que se faz no litificador, misturando tudo. Adiciona coisas que você gosta e coisas que você não gosta. No final da batida, a vitamina não presta, porque misturou banana com giló. Morango? Com repolho. Leite moça? Com erva amargosa. Cannabis sativa? Gengibre? Açúcar refinado? Vai ficar tudo uma porcaria, enjoativa. Vai dar dor de barriga. E uma diarreia brava por quatro anos ou mais. O pior de tudo é que é isso mesmo. Quando você pega eleição, mesmo os partidos que você está apoiando, igual hoje, a maioria das pessoas estão apoiando, quando fala partido, fala em PL, né? E ali? Tem frutas, né? Que são boas, que são da direita, mas tem muito giló no meio ali. Ou melhor, tem muito joio no meio do trigo. E é exatamente isso. Vai dar quatro anos de dor de barriga. Não tenho dúvidas sobre isso. Concordo com o comentário. Vamos lá. Vamos falar um pouco do PT. A gente está focando demais nas eleições da direita e da esquerda. Será que a gente não vai falar nada disso? Vai. Descontentamento e acusações marcam racha entre lideranças da esquerda antes do primeiro turmo. Olha lá, olha lá. O negócio é que a direita tem visibilidade. O povo de direita é muito mais interessado na política. Então, a gente está assistindo aqui o racha, Bolsonaro, Marçal. Aí o Nicolas está de um lado e aí o Salles está do outro. E um puxa a orelha do outro e fala um palavrão para o outro. Meu irmão, mas lá no PT o negócio é muito mais escancarado. Lá, o racha entre as lideranças é por causa de grana, de fundão eleitoral mesmo. E o bicho está pegando. Quatro dias antes das eleições municipais, a esquerda já enfrenta um racha em Belo Horizonte, onde o PT de Minas Gerais aponta a presidente nacional da sigla, a Gleisi Hoffmann, como a responsável pela baixa na popularidade do partido. Se confirmadas as previsões das pesquisas, a derrota pode ser uma das maiores para o petismo no reduto mineiro. E não só no reduto mineiro, no Brasil inteiro. Como é que o PT vai ser... vai perder? Vai ser humilhado. De todas as capitais, se conseguir eleger um ou dois candidatos do PT, já está no lucro. Porque a hipótese que nós temos até agora é que não vai eleger nada, né? E o racha está queimando solta, a briga está pegando solta, tem gente pulando fora do PT já, e aí você acha que a bagunça é só aqui do lado de cá, da nossa casa da direita, Do lado da esquerda, a bagunça está muito pior, só que ninguém dá atenção, a casa deles é mais feia, né? Ninguém fica nem olhando o que está rolando lá. Vamos lá, outro ponto que a gente precisa falar. A gente comentou muito sobre violência na política. Eu falei sobre esse caso aqui da Amanda Vettoraz para vocês. Homem é preso após ameaçar e perseguir candidata à vereadora de São Paulo. Um homem de 33 anos foi preso nessa terça-feira por ameaçar e perseguir a candidata Amanda Vettoraz do União Brasil, que disputa o cargo de vereadora em São Paulo. Ele já havia sido preso em flagrante, né? No dia 7 de setembro, e eu tratei disso com vocês, quando a Vettoraz participava do ato bolsonarista na Avenida Paulista e pediu o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ela não é bolsonarista, tá, gente? Ela estava no ato pró-impeachment Alexandre de Moraes, mas ela é do MBL, tá? Ela é do MBL. Bom, na ocasião, o suspeito estava armado com uma faca de açougueiro e disse que pretendia tirar satisfações com a candidata a quem classificou como serva de satanás. Adivinha de onde que esse cara é? De que lado da política é, né? Embora o MBL seja centrão, o cara é da esquerda e odeia o pessoal do MBL. O homem foi solto e continuou com as ameaças pelas redes sociais. Vettoraz publicou um print com mensagens enviadas por ele. Vou esfaquear seu estômago e puxar as tripas pra baixo, afirmou o homem, dentre outras ameaças. O suspeito foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo e teve a prisão preventiva decretada. Vocês têm noção do quanto que a esquerda radical, ela tem uma visão deturpada das coisas? Se fosse um cara de direita ameaçando um candidato de esquerda, cara, a prisão era imediata. O cara foi com a faca onde a mulher estava, o cara foi preso e liberado na mesma hora. É insano esse tipo de coisa que acontece no Brasil. Mas se você acha que isso é insano, vou te falar uma coisa mais insana ainda. 8 de janeiro. Moraes decidirá se investigados com tornozeleira eletrônica votarão. É, meu irmão. Os do 8 de janeiro. Esses precisam da decisão do Moraes. O relator do inquérito do 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre Moraes, decidirá nos próximos dias se os investigados que usam tornozeleiras eletrônicas poderão votar. O pedido para que os réus e condenados tenham esse direito foi feito pela Defensoria Pública da União, que representava alvos da investigação sobre o ataque da sede dos três poderes. Primeiro passo. Nunca, mas nunca, esses processos poderiam estar na mão do Alexandre Moraes, porque nenhum deles tem foro privilegiado. Mencionando esse assunto, o André Marciglia, que é jornalista, ele deu um comentário exemplar. Ou seja, apenas condenados criminalmente, com seus direitos políticos cassados, que não é o caso, estão impedidos por lei de votar. Mas o ministro Moraes, não a lei, é que decidirá se investigados do dia 8 de janeiro, não condenados, portanto, só investigados, poderão ou não ter o direito mais básico de todos votar. E aí eu te pergunto, né? Isso é democracia? A justificativa é que com a tornozeleira eles não podem se ausentar do lugar em que estão para votar. Isso é problema do Estado, não dos investigados. O direito de voto é um direito universal, básico, que nem decisão de juiz, nem nada disso pode tirar. Enquanto eles não tiverem uma sentença condenatória transitada em julgado, da qual retira os direitos políticos dele. Se isso não aconteceu, é mais uma insanidade que a gente vê operando dentro do judiciário. E aí, é onde começa a entrar um negócio interessante. Lembra da mídia? É, aquela mídia, né? Aquela que ficava falando do Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro ameaça a democracia, é perigoso demais esse bozo. Lembra disso? Pois é. Principalmente um tal de Estadão, você lembra? É. Olha isso aqui. Não, cara, é insano. Estadão. Com Lula, o Brasil abandona os valores democráticos para se alinhar à China, Rússia e Irã. Para o jornal, a delegação brasileira na Assembleia da ONU desmoralizou a diplomacia do país. É sério. Não. Olha só. Lá, em meados de agosto de 2022, um certo jornal chamado Estadão publicava para todos Lula é a única figura capaz de salvar a democracia. Ali perto do segundo turno, se você falasse, olha, Lula não é chegado nesse negócio de democracia, não. O homem gosta, é da ditadura. Ah, ele gosta disso. Se você falasse isso do Lula, era multa fake news e olha lá se não derrubasse seu perfil e te desse cadeia, né? Hoje, o Estadão caiu a ficha e está falando, Lula abandonou valores democráticos. Para você abandonar, você tem que ter algum dia. Não. Só mostrou sua face. Ô, Estadão, coloca aí uns jornalistas que entendem do negócio. Para você abandonar, você tem que um dia ter feito parte daquilo, né? Ter sido, ter essa coisa chamada democracia. Então, ele não abandonou. Só mostrou que nunca teve. É isso aí, né? E é uma vergonha. Quer um exemplo? Quer um exemplo? O Leandro, deputado, Leandro Jesus, deputado da Bahia, e fez uma publicação aqui citando uma matéria do Metrópolis. Líbano. Ucrânia quis resgatar brasileiros, mas o Brasil sequer respondeu. E é assim que ele cuida do povo. Lula só importa com ele próprio. Foi o que escreveu o deputado. Eu sempre cito a fonte para vocês. A matéria é essa aqui. Esse é o presidente do povo que preocupa com o povo brasileiro porque é o seguinte. A Ucrânia resgatou um brasileiro do Líbano e disse que podia ter retirado muito mais pessoas. O Brasil não respondeu às solicitações. Eu vou ler para vocês falarem que eu não estou jogando sujo contra o Lula. Vocês têm que ouvir das letras do jornal aqui para vocês acreditarem o quão nefasto é isso aqui. Após resgatar um brasileiro do Líbano, nessa quarta-feira, o governo da Ucrânia revelou que poderia ter retirado mais brasileiros do país. No entanto, mais resgates não aconteceram, porque o governo brasileiro não retornou às consultas do lado ucraniano sobre o assunto feitas desde a última semana. Autoridades afirmam que a diplomacia brasileira foi consultada sobre a possibilidade de cidadãos brasileiros pegarem carona num voo ucraniano que repatriou 179 pessoas do território libanês. Mas não houve resposta por parte do Brasil. A revelação foi feita pelo Metrópolis, por fontes diplomáticas do país, comandada pelo Zelensky. Você tem noção? Que só para... Não, eu vou resgatar o povo lá do Líbano contra os ataques mausões do Israel. Para mandar um avião, para pagar de diplomata. Deixou o povo lá se fedendo. É isso. E aí, a Ucrânia falou, olha, nós estamos aqui e estamos oferecendo ajuda para os brasileiros. O governo nem respondeu. Você tem noção do tamanho do escândalo que é isso aqui? Você tem noção do quanto o Estadão tinha que triplicar a sua matéria para entender que isso aqui é o cúmulo do absurdo, da falta de democracia? E olha só, até gente que é alinhada ao Lula viu que, cara, eu achava que o homem era radical, mas não tanto. Quer um exemplo? O Macron. Vocês tiveram até ensaio fotográfico de casamento com o Macron. Lembra disso? Pois é. Mas na hora que o bicho pegou, do pega pra capar, o Macron merece parabéns. O Macron disse que a França está comprometida com a proteção de Israel. Ou seja, Israel precisa ser protegida. Israel foi a vítima dos ataques. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a França está comprometida com a proteção de Israel e se mobilizou seus recursos militares no Oriente Médio para combater a ameaça iraniana. A declaração foi divulgada pela presidência francesa nessa quarta-feira. Cada dia eu estou observando mais retratos de uma terceira guerra mundial. A França se mobilizando agora é uma sinalização. Sabe aquele eixo que existiu na Segunda Guerra Mundial? Ela começa a criar novos retratos agora. Rússia de um lado, China, Irã e o Brasil, África, contra um outro eixo, que é Estados Unidos, Argentina, Europa, União Europeia. Meu irmão, prepara, viu? Prepara, porque profecias estão se cumprindo. Pelo menos é o que eu percebo. Outro ponto, matéria polêmica demais. Como Kamala Harris e Joe Biden estão financiando a censura no Brasil? Essa matéria do Gazeta do Povo aqui foi, sabe, na veia do esquerdismo woke e da falta de liberdade, da censura e da ditadura da esquerda. Segundo o próprio colunista aqui, ele escreveu que os Estados Unidos fizeram de tudo para denunciar pessoas que estavam falando sobre a censura do governo norte-americano. Falou sobre o computador do filho do Joe Biden lá dos Estados Unidos, falou que quem falasse isso estava informando, falando desinformação, e depois o cara foi condenado. O cara muito semelhante ao Brasil e que os tentáculos do governo Joe Biden e da Kamala Harris estiveram aqui no Brasil durante o período eleitoral lá de 2022 para censurar todo mundo, em especial com o X, que à época era totalmente comandado por esquerdistas, né? Insano. E aí quando a gente fala do Lula, né? O Lula não gosta, mas a gente tem que falar de Venezuela. É. Matéria do Vista Pátria. O Centro Cárter mostra a OEA que atas, as atas que indicavam a vitória do Gonçalves. O que que o Centro Cárter fala? O Centro Cárter foi, é uma agência internacional que foi até a Venezuela para acompanhar aquela fraude que aconteceu, que eles chamam de eleição. Então foi acompanhar, né? As eleições venezuelanas. Ao chegar lá, o Centro Cárter viu tantos abusos e absurdos, falou, não, não vou, não vou dar meu palpite, não. Estou aqui dentro, se eu der meu palpite aqui dentro, eu estou fufu. Não, vou não. Saiu do país, na hora que saiu do país, falou, eu nunca vi uma eleição tão maculada, uma eleição tão, sabe, bandida, pistoleira, como essa que o Maduro fez. E aí o próprio Centro Cárter teve acesso a várias boletins de urna que levou agora a organização dos Estados Americanos e exige uma resposta contra o ditador Nicolás Maduro. E o detalhe interessante disso é que até a Argentina já se posicionou pedindo a prisão do Maduro. Então, haverá denúncias na organização dos Estados Americanos e há quem diga que a Argentina vai partir direto para o Tribunal Penal Internacional. É tenso, né? Vamos ver, torço para que o Maduro e todos os seus aliados, todos, todos, vão parar atrás das grátis. É o que eu torço, tá? Matéria de conexão política para a gente encerrar. Bolsonaro, isso aqui o Bolsonaro merece parabéns. Vocês estão reclamando que eu estou criticando mais do que o normal Bolsonaro ultimamente. Não, gente. Eu só estou falando que eu não concordo com o Nunes. Ponto. Mas as coisas certas a gente tem que falar. O Bolsonaro fará um giro intenso no Rio de Janeiro para levar a ramagem ao segundo turno. Eu fiz críticas nesse ponto aqui, né? De que, cara, o PL abandonou a ramagem lá. O próprio Bolsonaro deixou a ramagem lá. A verna aviço. E agora ele entrou e falou, não, tem que ir para o segundo turno. Vamos tentar reverter essa questão. O Eduardo Paes. Coisa que o Silas Malafaia não está gostando nem um pouco. Porque ele é Paes. Silas é Paes. Paes é Silas. O ex-presidente Jair Bolsonaro está nas ruas. Com a agenda exclusiva na cidade do Rio de Janeiro, ele percorrerá dezenas de bairros até o período final de campanha. A estratégia é fortalecer o final da campanha. E a estratégia também é fortalecer a imagem do Alexandre Ramagem em paralelo com a aproximação do primeiro turno das eleições municipais agendado para este domingo. A aposta tem que ser essa. E o São Paulo, Bolsonaro tem que ficar sossegado. Ou vai Boulos e Nunes para o segundo turno, ou vai o Marçal e o Boulos ou Nunes para o segundo turno. Alguma coisa assim. Então, São Paulo, cara, ou vai ser mais do mesmo, ou vai ter uma renovação com o Marçal. Agora, o Rio de Janeiro, o Paes já está apostando que vai ganhar. Se todo mundo focar as energias no Ramagem para o segundo turno, leva. Leva. Bonito. Então, torçamos para que isso aconteça. Vamos falar de notícia triste, pessoal. Cid Moreira, cara das vozes mais elegantes que tem, Pois é, o cara hoje foi morar com o Criador. Então, Cid Moreira hoje faleceu. Minhas condolências à família e ao trabalho prestado pelo Cid Moreira até hoje. Lembro da Bíblia falada dele, que todo mundo ficava louco com isso na época que ele lançou. Morreu nessa quinta-feira o jornalista Cid Moreira, 97 anos. Viveu, hein? O ícone da TV brasileira, ele estava internado em Teresópolis, no Rio de Janeiro, tratando de uma pneumonia. Foi nascido em Taubaté, em 1927. Começou sua carreira no rádio em 1944, narrando comerciais e trabalhando em emissoras como a Rádio Bandeirantes. Pois é. Que Deus o receba muito bem, tá? O Cid Moreira. Deixa aí seu comentário, aí seus préstimos aí ao Cid Moreira, né? Para quem gostava do trabalho dele. Por fim, mas é o menos importante, pessoal. Está disponível o livro. Está na descrição. Está no primeiro comentário. Se você não tem condição de pagar agora, não tem problema. Baixe o livro e depois você me paga. Se você acha que o livro vale pouco, paga pouco. Se você acha que vale mais, paga mais. Eu quero que a mensagem chegue até você. Sando, eu só vou ter dinheiro daqui a um ano. Não tem problema. Baixe. Leia. É isso. Isso aqui é para formar líderes da direita. Então, é isso que eu quero. Bom, e aí? A forma e o valor que você vai pagar, para mim, pouco me importa. O objetivo desse livro aqui não é formação de lucro. Se bem que está ajudando o canal. O brasileiro é bem honesto. Então, vocês estão me surpreendendo. Está ajudando bastante o canal. Mas o meu intuito aqui é que a mensagem chega. E também, acho que esse negócio de ganhar coisa é coisa de menino e mendigo. Eu já falei para vocês. Ah, vou pedir Pix. Desculpa aí para quem pede. É só a minha opinião. Ah, eu vou pedir Pix. Vai pedir Pix? Está bom. Pode pedir. Para mim, tanto faz. Eu não gosto. Se eu não puder retribuir com alguma coisa e com alguma coisa de valor. Eu quero conquistar. Então, você quer passar um Pix para mim? O livro. É uma consultoria que vai fácil aí, 5 mil dólares. É uma consultoria muito bem feita. Me dediquei muito. Mas aí, o pagamento é o que você puder. Eu quero que você simplesmente pegue e faça da forma que você acha justo. Está bom? E eu acredito realmente na honestidade do brasileiro. Eu acho que eu sou o único maluco que faz isso na face da terra. Mas eu acredito. Está bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. E eu vejo vocês no próximo editorial. E aí Tchau.